Estamos de volta, 11 horas e 45 minutos, 11h45, e nós vamos agora tratar de um assunto muito importante, tão importante quanto o assunto anterior, que esse está tirando também, dando muita dor de cabeça, tirando o sono de muitas pessoas que investiram, né, deputado? Estou aqui com o deputado Faisal Calil, mais uma vez obrigado pela sua presença. E muita gente investiu pesado, forte na energia solar, e acaba que essas pessoas foram surpreendidas há alguns meses, né, pela cobrança do ICMS. Não havia essa cobrança e começou-se a cobrar. Fala-se em taxação já, né, da energia solar, que seria um outro elemento, mas como é que está hoje? Hoje existe uma liminar proibindo essa cobrança, mas só em Cuiabá. É assim, Luiz Fernando, essa liminar, ela é num caso específico, um caso individual. Nós estudamos de forma genérica e tentamos fazer com que entrássemos com uma ação civil pública, mas o parágrafo único do artigo 1º da lei que regulamenta a ação civil pública proíbe discutir tributo em ação civil pública. Então, qual que foi a saída que nós optamos? Fazer um caso específico, um mandado de segurança individual. Já teve liminar que saiu aqui em Cuiabá, já teve liminar que saiu lá em Sinop, mas elas só são válidas para o caso específico. Aquela pessoa que ingressou com a ação. Ela não engloba todos os consumidores, os 33 mil consumidores de energia solar aqui no estado de Mato Grosso. Só engloba quem realmente ingressar. Só quem ingressar? Exatamente. Aí são ações individuais, aí complicou. Aí complica, porque vai acabar abarrotando o poder judiciário. Inclusive, ontem eu tive uma reunião com a nossa presidente, a desvalidora Maria Helena, de uma forma de contar da repercussão geral nessas decisões. A priori, nós não conseguimos detectar um dispositivo legal que fizesse isso, mas o ideal era que se fosse a mesma decisão para todos, todos os consumidores, porque é um direito individual homogêneo. A gente fala no linguajar jurídico, que vale para uma pessoa, está na mesma situação para todas as demais. Então, infelizmente, as pessoas vão ter que ingressar com o mandato de segurança individual. O senhor também participou da CPI da Energiza, né? Não. Não? Não. Desde o início eu gostaria de fazer parte da CPI da Energiza, mas infelizmente... Eu não havia participado. Eu não fui selecionado. Sabe aquele jogador que está no banco de reserva, louco para entrar em campo? Eu falei no início que esse senhor... Tipo Edmundo na Copa do Mundo em 1998. O senhor foi engolido ou está engolindo o sistema? Como é que está essa parte? Ou está em harmonia? Como é que está a sua participação hoje dentro do Legislativo? Você vai falar que eu estou contente? Eu não estou. Eu acho que o trabalho de oferecer é um pouco diferente. Mas eu não quero que criticassem os meus colegas se eu estivesse lá dentro, se eu fosse o presidente e o relator. Eu iria dar novas, outras diligências do que eu tenha visto por esses anos aí que está essa CPI em andamento ainda. O senhor hoje, como é que estão os seus projetos? Que projetos o senhor conseguiu aprovar, apresentar na Assembleia? Eu sempre... Meus projetos são bem voltados mais para o meio ambiente. Eu tive uma guerra no passado, não conseguia aprovar. Um que exigia que todos os aterreiros sanitários no estado de Mato Grosso tivessem tratamento do chorume. Foi vetado pelo governador e por um voto não conseguimos derrubar o veto. É de suma importância que a gente comece a pensar mais no amanhã. De todas as cidades que a gente vai, a gente vê lixões. O lixo não dá voto. Dá voto? O lixo não dá voto. Ah, é, está certo. O lixo não dá voto, saneamento também não dá, porque fica embaixo da terra e ninguém vê. Fica embaixo da terra e ninguém vê. Infelizmente. Mas eu que fui vereador, que na verdade votei contra o arquivamento da CPI da CAB em 2015. Fiz inclusive um voto contra o arquivamento e pela intervenção da CAB naquela época. Infelizmente, a minha sugestão não foi acatada e a CPI foi encerrada. Eu sei que saneamento em Cuiabá, como todo Mato Grosso, é um problema. Sim. É um problema de saúde que nós temos que resolver. Nós temos um marco de saneamento aqui no Rio de Janeiro. Eu acho que, há duas semanas atrás, já fizeram o leilão para estar sumindo lá no Rio de Janeiro. Foram três empresas que ganharam, foram mais de 20 bilhões só na outorga da licença para atuar. Então, essa questão do cenamento, a questão de tratamento de lixo, é um assunto que está bastante em voga. O Ministério Público fica em cima, os municípios têm que se adequar e, infelizmente, não há uma vontade política para fazer. Então, essa foi uma das minhas bandeiras lá em 2019, quando eu propus a exigência de tratamento do chiviado, que é do chorume, não consegui passar. Entre outras, nós temos aí um plano de combate ao fogo, certo? Que estão tentando colocar em pauta, porque logo, logo, a estiagem está aí e logo, logo, o Pantanal vai ferver em chamas. E eu quero saber o que o governo do estado de Mato Grosso tem planejado, quais são as ações preventivas. E nós temos um plano, inclusive, que foi conversado com o ICMBio no ano passado, lá no meu gabinete, e ele está pronto para ser colocado em pauta para ser julgado. Além disso, nós temos, essa semana, amanhã, a redação final, que torna pesca predatória, que, em praticar pesca predatória, torna as medidas e as penas mais severas. Esse aí eu consegui passar. Pelo menos esse da pesca eu consegui passar. Fiz uma audiência... Aí vai ter arrecadação. Em março de 2000, em fevereiro, final de fevereiro de 2019, e tudo que foi decidido dentro da audiência nós colocamos para o reto de lei. E o que prevê são multas mais pesadas para quem praticar pesca predatória, também perdimento de bens e cassação na carteira, seja profissional ou amador. Esses são os seus trabalhos até aqui? É, em voga, acho que são os principais trabalhos, até aqui. Ter sido vereador facilitou o trabalho na Assembleia? Eu acho que o fato de ser advogado facilita muito. você tem um conhecimento jurídico. Como vereador de Cuiabá, eu tenho mais de 14 leis. Eu sou o maior autor de leis de Cuiabá até hoje, em um mandato. Sou o autor do regimento interno, a Câmara Municipal. Eu acho que já chega com um pouco de bagagem, facilita-se um pouco. Mas, principalmente pelo olhar mais jurídico que a gente tem, facilita. O fato de ser advogado facilita. O senhor falou em advogado e falou também no seu escritório, que tem atuado nessa questão da energia solar. Que atuação que é essa? Bom, o que nós defendemos com relação à energia solar é, primeiro, não tem uma legislação estadual que preveja a incidência de ICMS sobre energia solar. Nós não temos. Então, o fato de querer taxar o sol, primeiro, tem que respeitar o processo legislativo legal. Tem que passar pela Assembleia Legislativa. Não tem. Não tem. Fere o princípio da legalidade. Primeiro ponto. Segundo ponto. É um caso de não incidência. Por que é um caso de não incidência? Porque o fato gerador de incidência de ICMS é o quê? A circulação de mercadoria. É o artigo 155 da Constituição Federal. E não há a troca de titularidade para ter um fato gerador que faça incidência de ICMS. Não há. A súmula 166 do STJ é muito clara, vou falar isso aí. Isso aí nós debatemos isso em 2019. 2019, como nós aprovamos, tá bom, fica isento até dia 31 de dezembro de 2027 as operações que envolvem energia solar aqui no estado de Mato Grosso. Nós discutimos lá em 2019, o governo aceitou. Agora ele vem com o papo que não é ele, é o CONFAS, o CONFAS. Pô, para mim isso aí é dar um tapa na cara da sociedade, esconder a mão. Quem que governa o estado de Mato Grosso? É o CONFAS que governa o estado de Mato Grosso, Luiz? Ou somos nós, representantes do povo? O governador e os deputados? Essa pergunta é boa. Quem governa o estado de Mato Grosso? O dia que o senhor descobrir, o senhor vem aqui, volta aqui para falar. Com certeza. Quando eu descobrir, eu estou... Está um desgoverno total aí, né? Aí, essa questão da... Veja só, a Energia não fez comunicado nenhum aos seus consumidores, nenhum comunicado. Da noite do dia, começou a cobrar. É boa para cobrar, né? Começou a cobrar. Quem que está cobrando? Pois é, a gente ficou na hora, quando nós vimos a fatura, as pessoas me passaram, fizeram a denúncia, a gente entrou em contato. É 28% que está sendo cobrado? Rapaz, é 16 centavos a cada quilowatts hora. Ninguém sabe como é que é feito esse cálculo ainda, Luiz. Porque, quando nós conversamos na audiência, dentro da Assembleia, com o Rogério Galo, agora, recentemente, ele falou que é sobre o TUSD. A nossa tarifa, para vocês aí de casa entenderem, é composta de TE, que é mais ou menos o custo de geração da energia, e do TUSD, que é a tarifa de utilização do sistema de distribuição. Hoje, o TUSD está em 59% e a TE está em 41%. Então, se nós pegarmos o valor da tarifa, que era 63 centavos, aumentou já para 68%, 63 centavos, 59%, dá em torno de 37 centavos. Aí, pega a alíquota, que é 27, é 27 centavos sobre 37 centavos. Entendeu? 27% sobre 37 centavos. Nossa, que confusão. Aí, dá em torno de uns 10 centavos. Estão cobrando 16. Até a gente não conseguiu chegar ainda nesse fator. Então, a discussão não parou. Não, tem muita discussão. É porque, na nossa fatura, não está vendo discriminado. Não veio, simplesmente, o que foi injetado na rede, né, que nós produzimos e é injetado na rede, na hora de voltar para a gente, está sendo descontado um valor, certo? Que eles falam que é de CMS sobre a TUSD, mas não informam detalhadamente o que significa isso em quantidades. Quer dizer, nem o que o Galo falou na reunião que teve na Assembleia Legislativa não bate com o que realmente está sendo cobrado do consumidor. O senhor continua nessa luta aí? Com certeza. Agora, deputado, na época da eleição, beija a criancinha, carrega a criancinha no colo, come pastel na feira e depois, geralmente, o político desaparece. Ele fica muito inacessível. Como que o pessoal encontra o senhor? Como é que é a gente... Vai lá em casa. É mesmo? Ixi, minha mãe bota lá dentro de casa uma mesa de café na hora do almoço. Eu vou chegar agora para almoçar lá em casa e vai ter gente. Faço uma aposta contigo. Verdade, você está dando risada. Mas eu sou uma pessoa muito simples. As pessoas... Eu moro no mesmo lugar há 30 anos. Eu tenho meu celular há 15 anos. Eu não mudo... Clonado, né? Foi clonado... Não, foi perfil falso. Perfil falso. Foi perfil falso. E continuo com o meu celular. Agora botou a verificação em duas etapas ali que eu vi o delegado fazendo o processo. Já ensinou para você? Ah, vamos fazer. Vai atrapalhar, na verdade, a assessoria. Porque o acesso tem que ser verificado duas vezes. E eu estou tranquilo. Mas é simples, é simples. Mas eu atendo muito, Luiz, pelo WhatsApp. Ligação é ruim porque eu estou aqui dando entrevista. Você deixaria seu WhatsApp? Com certeza. 984483640. WhatsApp. Se ficar ligando, não vai dar certo, gente. Tem que mandar WhatsApp. 9... 984483640. É o meu celular há 15 anos atrás. Não troco. É antes da política. É o mesmo. Os meus assessores têm que ter dois celulares. A assessora fez assim agora ali. O pessoal vai mandar o WhatsApp. O pessoal fala, você não dorme não? Às vezes eu respondo uma hora da manhã, às vezes quatro horas da manhã. Eu vou... Da carreata que nós fizemos sábado passado, contra o aumento de energia e contra a taxação do sol, chegou a ter 700 mensagens. Estou... Desde o final de semana, eu vou respondendo. As pessoas vão respondendo, eu vou respondendo. Eu estou com 200 mensagens ali. Mas eu acho que hoje à noite eu consigo... Um tempinho que eu pego, eu mato. Zero. E eu, às vezes, demoro um pouco, mas respondo todo mundo. Faisal Calil, deputado estadual pelo PV. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Luiz. Agradeço a oportunidade. Tenha todos aí um bom dia.